Toda etapa da vida, passamos por barreiras, muitas dificuldades, muitos desafios, a vida é um desafio, não é mesmo? Tudo em volta é uma barreira a ser superada a cada dia da nossa vida e apresenta uma lição importantíssima para ajudar a superar essas barreiras e a cada vitória, outra barreira surge, mas para que possamos aprender outra lição. No caminho da vida, sempre encontraremos barreiras que irão tentar fazer o que deixemos de lutar, de buscar os nossos sonhos, mas que isso não seja um motivo de pararmos de lutar, de sonhar, muito pelo contrário, continuemos a sonhar sempre, a lutar sempre e se uma barreira aparecer à nossa frente, lutemos com ela com todas as nossas forças, porque no fim de tudo, a vitória já é nossa. Então compartilho esta mensagem hoje para você que me acompanha neste momento, não esqueça. Não importa o tamanho de suas dificuldades ou problemas, se sua vontade de superar for usada com fé, a fé sempre o levará acima de tudo. E por mais difícil que seja, agradeça. Agradeça ao Senhor por todas as dificuldades do caminho, pois elas te fizeram crescer e ser quem você é hoje. Sem luta não há vitória, sem esforço não há recompensa. Os desafios que você venceu até aqui foi com a ajuda de Deus e aquilo que você ainda não venceu, tenha certeza que Ele está trabalhando, colocando tudo em seu lugar e procurando, de alguma forma, alegrar o seu coração para que você possa aprender, vivendo que onde tem fé, tem milagres e também tem Deus agindo. Amém? Tome posse dessas palavras. E para você que se sentiu tocado com esta mensagem, compartilhe um lindo e poderosíssimo Salmo, o Salmo 91. Ore hoje com muita fé e compartilhe este vídeo, com certeza vidas serão transformadas. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Ou as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia e não se esqueça, o seu like e o joinha é muito importante neste vídeo. Compartilhe, comente, divulgue. Se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.